Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria Agora tu quer que eu mude Desculpa a vida Mas teu coração que luta Sabe minhas prioridades E farra é uma delas Então não me acompanha Porque eu não sou novela Não me acompanha Porque eu não sou novela Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde Porque a farra diz assim Porque eu pego Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Pega as novinhas é tudim Só bebo uísque e jim Sou da cachorrada E eu sou seu cachorrinho Eita, meu irmão Que sol é esse? Eita, meu compadre Rabarubitê Simbora minha boa É você A cachorrada